Ascoltou o que vai lá Minha velha, sem dúvida minha mãe Ela não se dá pra ir Preciso você, não é o que mais vai Não é o que mais vai Este é o que mais vai Este é o que mais vai Sem dúvida, não é o que mais vai Sem dúvida, não é o que mais vai Lonely longe, easy bores Em contategais pra ir Vai lá, vai Não é o que mais vai Sem dúvida, não é o que mais vai Você deve depois Chegá com vocês Dizem Abre a peri, com pê-te-se a ri Vem me vai crescer, diga-te-não a ser E quem não se pare de gi Já vem as tiras e tia Quem não se pare de gi Por isso e se esqui E quem não se pare de gi Já vem as tiras e tia Quem não se pare de gi Por isso e se esqui Por isso e se esqui Opa! Opa! Amém. Amém. Amém.